Pra homenagear o chapeludo do sul do Brasil, quando tapeiam o chapelão, nossa senhora companheira Na palma, na mão! Todo fandango tem peu, todo fandango tem guria, no fandango a rapaziada atravessa a madrugada no compasso da alegria Todo fandango tem peu, todo fandango tem guria, guria No fandango a rapaziada atravessa a madrugada no compasso da alegria Mas a sala fica cheia, quando a gaita cordomeia bota espaço no salão O grandeiro, mas o sujeito, mas o taco estufombido vai tapendo o chapelão Mas a sala fica cheia, quando a gaita cordomeia bota espaço no salão O grandeiro, mas o sujeito, mas o taco estufombido vai tapendo o chapelão Quando tapeiam o chapelão, nossa senhora companheira Quando tapeiam o chapelão, nossa senhora companheira Quando tapeiam o chapelão, nossa senhora companheira O baile veio da estupida até a abuela E da janela não tem mandato a sear A gaita roca vem chamando pra varela E a borrageira tá querendo me pegar Pra ter coragem de tirar uma criatura Bebi uma pura que fez um pelo arrepiar Juntando santos eu vivi por causar ela E agora ela comigo não quer dançar O velho de luz já dizia serroreio Que homem fez sem coragem não namora Banquei um fraco na bebida, me passei Me borrachei, botei o namoro fora Banquei um fraco na bebida, me passei Me borrachei, botei o namoro fora Prepara o mate na chaleira pra nós tomar agora Que já tá cheando, tá cheando Vamos cantar junto da gente, é valer Oh, tá xinhando a chaleira Depressa, parceira, me traz o amargo Enquanto batear Oh, tá xinhando a chaleira Depressa, parceira, me traz o amargo Enquanto eu vou andar Quando amanhã chimarrona Me traz a carona Um gado cantor desperta do sono E a dona me abraça Igual xina lindaça com comida e amor Oh, tá xinhando a chaleira Depressa, parceira, me traz o amargo E vamos marchar Oh, tá xinhando a chaleira